Oi, chique-a-bistro, e até mais um vídeo bom, galera, eu estou aqui de volta Há muito tempo atrás que eu não jogo isso aqui, né, velho, eu não jogo isso aqui há muito tempo, galera Eu tô aqui no M&B's, então, beleza, vamos já manjar dos Paraná, e esses aqui, né, vamos colocar o kit Boost E beleza, pra quem não sabe, galera, esse servidor aqui é um servidor de PvP Um servidor muito bom, velho, muito bom mesmo, é muito legal Então vamos já arregaçar nisso aqui, né, velho, já vamos... Eu quero chegar chegando Chego, chegar Eu até esqueci como escrevi o kit, né, velho, é muita demência Mas tudo bem, não tem problema, não tem problema, não, não tem problema, galerinha, não tem problema Só porque a gente já pega aqui, ó, e já vai frenectividade aqui, ó, já vai na frenectividade do bagulho louco Aqui já ficamos com duas, já de boa, agora vamos dropar um full Dima, tá bom? Brincadeira, mas vamos lá, vamos meter balada nos caras aqui, ó Meitando baladinha, baladão, ó, baladinha, baladão, é, meu amiguinho É, você tá pensando... Eu quase que morri agora, mas suave, suavezaça Ô, parça, e esses hacks aí, velho Tá de boa? Tá de boazinha? Aê, já toma essa arcada na cara, né, velho Aê, pera... Ô, não, não, sacanagem Aê, tchau Tchau, amigo, vai com Deus Amém Amém, vamos lá Vamos pra cá Já vamos detonar esse cara Vamos detonar De onde que é isso? Eu não sei Ah, é do Hulk, né? Alguma coisa assim, velho Não sei, não sei Não sei, mas só sei de uma coisa Só sei que nada sei Hoje eu tô inspirada no... Secrets Secrets, sabe quem é Secrets? Ah, não Ah, não, você tá de sacanagem Que esse cara vai chegar perto de mim, da rainha Tá de sacanagem, tá de sacanagem Agora você vira, bang Não, errei Ah, então você já toma na cara assim, ó Chabraga na vaga Assim, ó Chabraga, tchacabaraca, tchau E eu não quero pegar seus itens Porque eu não sei Não sei Não sei o quê O que mudou Mas nada está igual Uma noite estranha A gente se estranha E fica mal É, galerinha Aqui eu tô inspirada Tô inspirada hoje Galera Não sei porque eu tô animada hoje Sabe por quê? Porque eu comi aquele prato De predreiro, tá ligado? Aquele prato de macarronada Assim, que você olha pra ele E fala assim Nossa, que prato de macarronada bom Tá ligado, né? Que é aquele pratão de macarronada Ah, não Você tá de brincadeira Tá de brincadeira comigo Você tá de brincadeira Tá de brinquete de mim, cara? Você tá de brinquete de mim, cara? É, meu amiguinho Tá pensando que é quem, cara? Ah, não Tá de brincadeira Tá de brincadeira que eu morri Pra esses nubinhos aqui Chaprava da gaba, você também Opa, ele só tá fugindo, tadinho Ah, não, ó Ó, não, ó Sacanagem Isso aqui é Isso aqui é bullying, tá? Bullying Com a minha pessoa Aê, boa Parabéns, bebê Ah, não Uau Quase que eu morro Nessa bagacinha Eu vou morrer E tu toma 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 Uh Uh Já vou morrer mesmo Já vou morrer mesmo Então vamos zoar com o cara Sabe o que eu tô muito afim De fazer hoje? Sim, hoje eu tô afim De fazer isso Vamos fazer isso, galera? Vamos entrar daquele jeito? Vamos entrar daquele jeito Porque hoje eu tô Brenética, velho Hoje eu tô, mano Daquele jeito Eu vou dropar um Fudima hoje Um, dois, três O cara vai ficar fugindo Então eu vou levar Tudo Vou levar tudo, velho Nossa, hoje eu vou frenética Hoje eu vou Que nem Um bicho piruleta, velho Ok, Sharpness 5 eu não uso É, isso aqui eu não uso não, parça Então beleza, calma Vamos de boa, galera Vamos de boa Sério Agora é uma hora histórica Vocês já viram alguma vez Eu entrando de De Fudima na arena? Nunca Porque eu nunca fui doida A esse ponto, tá? Mas é hoje Vocês estão ligados que é hoje Eu vou dropar aquele filho da mãe Que tentou me matar, velho O cara tentou me matar, meus amigos Ele tentou me matar Sim, ele tentou me matar E agora ele vai sentir a fúria Da minha espada Porque a minha espada não é tão boa assim, né? Uma Sharpness 3 E Sharpness 3 não é daquele jeito Bonito de se ver, né, velho? Opa, uma espadinha de dima no chão De boas aqui Tava andando Avistei uma espadinha no chão Sabe o que ela quer? Pão Nossa, eu tô morrendo muito fácil Pra esses bichos aqui Esse bichinho aqui Ó Muito fácil morrer pra eles Ó Caraca Também com esse hack, parça Até Até Quem quiser morrer com você, né? Nossa Quase que eu morro pra esse lixo agora Olha isso, galera Vai dizer que não é hack isso daqui Vai dizer que não é hack Isso daqui Sabe quanto eu gastei nessa bagaça? E só tem 20 segundos de recuperação Então eu já vou matar esse cara aqui Porque ele é lixão É, meus amiguinhos Eu não vou deixar ele fugir Ele não vai fugir, não Ela que é pão 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 Ela que é pão Aqui, ó Já peguei aqui No fluxo No fluxo do grau No fluxo do cal Craus É, eu vou matar esse filho da mãe Eu vou matar esse filho da mãe Não posso deixar ele viver Não posso Deixar ele viver Não posso, não Eu quero pão Eu quero Pão 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 Aê, vai morrer Vamos lá, vamos lá, vamos lá Matei, não, não Só de brincadeira, velho Ah, não 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 Eu vou lá buscar Ele vai conseguir buscar? Não vai conseguir pegar Você tá achando o que? Você vai conseguir pegar? Você tá achando que você vai conseguir pegar? Você tá achando que você vai conseguir pegar? Não, amigo Não vai conseguir pegar nada, não Sabe que ela quer pão Ah, não Para, tio Eu não vou conseguir nunca pegar isso aqui Starter Barra, kit Starter Alguém vai lá, rapa Raparabaraba Aqui, ó Beleza Peguei a hora Eu vou pegar aqui de boa De boa na lagoa Tranquilo que eu me esquilo De jeito suave na nave E Beleza Nossa, peguei tudo Peguei tudo Peguei tudo Peguei tudo E saí no lucro ainda Vai, Spain Pera Ó, agora que a gente fica naquela pressão, né Aquela pressãozinha de boa Nossa, é P4 Eu sou zica Eu sou zica Eu sou zica Consegui o peitoral P4, galera Tudo bem que eu pedi minha espada O P e tal Mas eu consegui recuperar tudo E ainda Aí eu só pedi a espada, né, galera Eu só pedi a espada Boa, Bibi Tá de parabéns Gostei agora, hein Pela primeira vez que você joga bem na sua vida Boa Agora a gente é muito lixo, né Porque a gente morre e errar pros itens Só sai aqui Nossa Os itens de boa aqui os cara nem vem Ah, não, 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 não Eu não vou morrer pros caras Eu não vou morrer pros caras Sai de brincadeira que eu morrer pros caras Não, não Agora que eu peguei aquela espada bonita Eu não vou morrer pros caras, não Não vou morrer pros caras Peguei a espada e poção ainda, meu filho Você acha que eu morrer pra você? Você acha que eu morrer pra você? O que você acha? O que você acha, meu amigo? Tô, vem, vai, vai Tô, vem, tô, vem É, não, não, ele ficou com um de coração Mano, eu não acredito que eu morri pra esse moleque Não acredito que eu morri pra esse moleque Eu não acredito, não Eu vim com a puta Porque eu perdi aquele Aquela espadona E também eu perdi a poção de Strange Ou alguma coisa assim, eu não lembro Eu não lembro do que era a poção Mas agora eu fiquei bravinha Droga Que cocôzinho Eu perdi aquele cara Agora eu fiquei puta Droga Caraca, velho Eu consegui morrer pra aquele moleque Consegui Ele ficou com um coração, mas eu consegui morrer pra ele Parabéns, Vivi Parabéns, tá de parabéns Ok, eu vou matar esse daqui Porque é só de raiva, né Só de raiva, de boa Aqui assim, ó Ah, meu amiguinho Eu tô muito lixa, velho Eu tô muito lixa Meu Deus Você tá de brincadeira, Vivi Você não era lixa assim Quer dizer, você não era Mas não esse ponto, velho Meu Deus, velho Ah, aqui, aqui, aqui Não, não, não Você não vai buscar não Você não vai pegar não Amiguinho, você não vai pegar Não, não, não Você não cai Ele conseguiu Perder todos os itens Ele conseguiu Parabéns, cara Nossa, eu juro Eu vou chorar, velho Você caiu na lava, animal O que você tá vindo buscar aqui? Já toma Animal, velho Mano Ele conseguiu perder todos os itens Todos os itens Tudo Tudo Se foi Por causa desse animal Oh, abriram mais espaço aqui embaixo Que massa Era só até aqui o espacinho que tinha Ah, você já morre então, velho Chaprava da gaba Que eu já corro ali, ó Já corro ali Ah, não Você sai na minha frente, mano Os caras ficam entrando na minha frente, gente Aí não dá, minha gente Aí não dá Já vai daquele jeito, né Já vai daquele jeitinho Jeitinho do mal Será que eu vou Eu vou ensinar o Fulgima, velho Esse Fulgima tá de brincadeira comigo Tá de brincadeira comigo, né Tá de brincadeira comigo, né Tá de brincadeira comigo Tá de brincadeira Então eu vou matar ele, velho Eu vou matar esse cara Ele merece morrer Ele merece, cara Ele ainda vai morrer Ele tá de brincadeira Ele tá aqui Ele tá aqui, tipo assim Eu sou o zika do rolê E eu vou matar todo mundo Mas não é Você não é o zika do rolê Tá bom, amiguinho? Você não é Isso! Já vai pra lava então, animala Isso mesmo, amigo É, já morre aqui O casamento é fechado Você já fica levando pau É, leva pau aqui, amigo É Ele ficou puto Ficou putinho Ficou putinho mesmo É, cara Beleza, cara Beleza Market starter, né Tudo bem Tudo bem Então, ó, galera Eu vou mitar agora Eu preciso mitar Porque nesse episódio Eu só consegui Recuperar o meu set Tá? Mas não consegui fazer Aquele jeitinho Maluquinho de ser, né Então tá bom Tu seja bom Então, seu lixo Ai, lixão Eu consigo tirar Um coração dele Tipo, boa Parabéns, Vivi Tá, vou matar um kit boost E depois eu vou pra cima Do Fujima Tá bom? Essa vai ser a minha estratégia Tipo assim Óbvio Óbvio Que eu vou perder Mas é a vida, né It's the life It's the life It's the life Uhum It's the life Uhum It's the life Uhum It's the life It's the life Beleza Pera Vamos Ah, tá de brincadeira Deixa eu só ver o Nick Aqui, ó Super Bionic Não, não era esse O Nick dele Eu chutei Chutei o Nick do cara Mas tudo bem Tô tudo bem Vamos lá Aqui Só no fluxo Tava no fluxo Avistei a novinha no grau Vai No grau Só vai no grau Aqui assim, ó Já vai De boazinha na lagos Aqui Beleza Ah Tadinho Tadinho Ah, é hack, véi Olha isso Triple Triple click aqui, véi Se liga, galera E ele consegue ainda morrer pra mim De tão lixo que é É o cara que usa hack E não sabe usar o hack Pô, cara Parabéns Vamos lá É, você vai tomando sua cara Você vem aqui Você vem aqui Você vai tomando sua cara Ah, que lixo Ha Lixo Tem alguém aqui atrás Eu senti uma flechada Ou não, né Ou só era uma flechada mesmo Ok Nossa Nossa Capacete de Dima, gente Vê se pode um cara desse, gente Vê se pode um cara desse, minha gente Vê se pode um cara desse Agora você vem pra... Vem mesmo Não consegui nem tocar no cara Boa Parabéns, animal Parabéns Parabéns Vamos lá Tá de brincadeira Amiguinho Você morre, então Eu não consegui matar o cara Tipo, eu fiquei meia hora batendo nele E não consegui matar Mas tudo bem Tudo bem Não tem problema Calma Calma Tô de boa Amigo Você tá mais estressado que eu Tá bom Ah não Ah não Ah não Esse cara merece morrer Você merece Você também merece Todo mundo merece morrer Pra me dar sete de Dimas Ah, você também merece Amigo Aqui, beleza Espada OP Agora de boas assim, ó Bang 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 To the room I know you want it Ok Ok Bang bang Ah, você também merece, cara Ah não Eu não consigo dar hit Eu não consigo dar hit Ok Ah Ok Vamos entrar aqui de novo, então Só naquela franectividade Ah Meu amiguinho Só porque você quer Só porque você quer, amigo Só porque você também quer Só porque você também quer Pitinho Ele quer Ele quer mais que todo mundo Então deixa, né Deixa ele Estou indo embora A mala já está lá fora Você sai da minha frente Aqui, ok, 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 ok Morri Ok Então galera Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa o seu like Seu favorito Se inscreve no canal Que é muito importante Um beijão pra vocês e Falou Falou Se inscreve no canal